O que eu saiba, você tá proibida de circular aqui dentro da clínica. Eu tô aqui como cliente, minha querida. Você tá sempre rondando, né, Paula? Agora você inventou essa de cliente. Mas você não tá satisfeita com o fórum que o Carlos te deu? Você quer mais, é? Você gosta de apanhar? Ah, escuta aqui, Sheila, eu vou te dizer uma coisa. Você pode até não acreditar, mas é com a máxima sinceridade e sem a menor intenção de te magoar. Se eu soubesse que vindo aqui, mesmo como cliente, eu ia te encontrar, não teria vindo. Ai, meu Deus do céu, mas eu trabalho aqui, eu sou sócia nessa clínica. Pois é, mas tinham me dito que você tava afastada por motivos de saúde. Ah, tinham até me garantido que você não era mais sócia da clínica, né? Visto que você tá desequilibrada mentalmente. Você quer ver como é que eu tô desequilibrada? Hã? Quer? Você quer sentir na própria carne a fúria da minha doença? Você quer? Se você me agredir, não é prospício que você vai, não. É pra cadeia. Mas antes eu te mando pro inferno. Escuta aqui. Escuta aqui. Você não percebe não, Sheila? Você não tem a menor chance? Já disse que eu não me importo de perder. Se você não ganhar, eu não me importo de perder. Agora quem vai sair ganhando é a Helena. Ela é a única que vai sair ganhando, entendeu? Vamos só ver quem é que vai ganhar no final desse jogo. E você não pense não, hein, Sheila? Que eu me esqueci da visitinha que você fez pra mim lá na minha casa. Te prometi o troco. Mas você não perde por esperar. Agora vai, vai. Sai da minha frente. Eu não tenho tempo pra perder com você, não. Ah, é? Nem eu. Passa. Tá esperando o quê? Passa? Não tem coragem? Vai. Passa. 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 Passa em cima de mim. Quero ver. Passa. Passa. Não tem coragem? Passa. Não diz sempre que não tem medo de mim? Passa. Passa. Quero ver. Passa. Eu não tô brincando, não, hein, Sheila? Nem eu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, o Daniel já na clínica? Pois é. E com várias clientes marcadas. Até clientes não marcadas estão aí. A Paula tá aí me esperando. Ai, Deus. Será que vai começar tudo de novo? Yara, o Carlos Vigou pediu pra te lembrar do passaporte da Dona Helena. Ah, tá. Eu já pedi pra ela todos os documentos que eu vou precisar. Consegui o visto da Paula. Menina, eu vou virar despachante. Agora só me falta todos se encontrarem no mesmo hotel. Sim, você já sabe o roteiro da Paula? Não, nem ela. Cadê a Tânia, hein? Não chegou ainda. Peraí, não vai não. Eu preciso falar com você. Desde que você não me peça um passaporte, tá tudo bem. Sai da minha frente, Sheila, senão eu vou chamar os seguranças. Se você chamar os seguranças, quem vai sair daqui é você. Chega, Sheila, já encheu. Ai, o que você fez? Você me machucou. Quem mandou bancar esperta? Essa porcaria deve estar suja, infectada. Ah, para com isso, hein, Paula. Não deixa de ser dramática. Você é que não me enche. Você me machucou. Me provoca, Paula. Vai. Cadê a sua coragem, hein? Cadê o seu nariz empinado? Vai, me provoca, Paula. É, me provoca. Cadê? Cadê o seu nariz empinado? Ah, cadê? É que eu grito, hein? Ah, grita? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse seu lindo rostinho, vou fazer um cortinho assim, que vai dar testa até o seu queixinho. Eu vou abrir uma estrada na sua cara, Paula. Você tem raiva, você tem inveja da minha beleza. Você queria me deformar, não é isso? Ai, tão bonitinha por fora, mas por dentro. Eu tenho pena de você. Todo mundo tem. Então eu vou te pegar. Vou te pegar, Paula. É lá, me conheço. Sheila, me para com isso. O que é que está acontecendo aqui? Me para com isso, pela minha vida. Essa louca, essa assassina, não me machucou. Eu sou o que ela fez. Sheila. Me dá essa espátula. Sheila, me dá essa espátula. Eu só estou brincando. Eu estou dizendo, ninguém me ouve. O lugar dessa louca no olho da rua. Cala a boca. A brincadeira não é com você. Ela me provocou, me ofendeu, me humilhou. Está sempre tentando me humilhar. Ela falou que ia me matar. Eu disse que esse era o meu desejo. E se desejo matasse, três pontinhos, mas não com as minhas mãos. Isso não. Não vou me sujar com uma coisa assim. Paula, por favor, vem comigo. Daniel, a sua cliente já está aí. Ela está de nove meses, coitada. O que eu faço? Eu já vou atender. Olha, é inacreditável que vocês mantenham uma louca. Que nem essa mulher aí é perdendo pessoas doentes. É de uma total irresponsabilidade. Eu já estou dizendo, meus alunos doentes. Eu já sei. Eu acho que vocês têm uma louca.